Todo mundo errou, a guerra é um negócio terrível, gente. A guerra é a pior, a pior, o pior movimento político que você pode fazer é a guerra. Monteiro Lobato falava que a guerra é o recurso dos maus governantes. Agora, não tem o que fazer, né? E vai piorar, gente. Você sabe o que eu acho que vai acabar acontecendo, na minha opinião? Isso eu vou até fazer um vídeo, um vídeo falando isso daí. É, olha o Esdras aí. É, estamos na luta aí. Vamos na luta. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ó. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Na minha opinião, eu recebi um vídeo hoje de uns drones atacando a infantaria na Ucrânia, né? E aí, o pessoal fala uma coisa, fala outra. Mas vocês têm que olhar o negócio, gente, que é determinante no uso de drones, né? Que é o fato de que os drones diminuíram a simetria. Você pega uma coisa, por exemplo, na guerra do Vietnã, você pega o Vietcong, ele tinha no máximo ali o mordeiro 60, meu amigo. Mordeiro 60, o RPG, o AK-47, o SKS, porque é fosse. E o americano com tanque, com helicóptero, com tudo. Agora, acabou isso aí, cara. Você tá numa base. O americano não tá seguro numa base aérea. Ele não tá seguro numa base aérea dele. Então, o negócio é complicado, né? O negócio é bastante complicado. Então, o que que eu acho que vai acabar acontecendo? O que eu acho que vai acabar acontecendo, na minha opinião? Eu acho que no futuro, eu vou apelar para armas químicas e biológicas. Porque, hoje em dia, no campo de batalha convencional, você já não tem mais aquela diferença. Hoje em dia, uma brigada de fuzileiros americanos, se ela entrasse no terreno, descer, eu sofri baixa pra caramba. A verdade é essa, eu sofri baixa pra caramba. Mudou, o campo de batalha mudou. Quem não percebeu isso ainda, bora.